Salve, salve galera do canal TudoDePaz, beleza? Aqui é o Brenner, e galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí Alguma das novidades aí do patch BMPs 9.0 Eu tô com a versão beta aqui do patch, mas uma das novidades que ela vai trazer aí pra vocês É a Copa do Brasil 2023 betano, né? A Copa do Brasil aí foi totalmente refeita, né? A questão pra ser dessa temporada, né? 2023 Tanto a cena de entrada, os menus pré-partida, até os escudos, né? Quando a gente disputa a Copa do Brasil, ele vai ser diferente dos outros modos, né? E essa Copa é igual todas as outras Copas, né? Só que essa, tipo assim, na Master League ela já vem, porque já existe no patch Então ela vai estar 100% licenciada, tudo certinho na Master League Eu vou mostrar pra vocês também ainda nesse vídeo Mas eu quero mostrar aqui também no modo Copa Konami, né? No seletor de Copas você seleciona a competição que vocês querem substituir aqui na Copa Konami Pode deixar o Mundial aqui Pode deixar várias outras competições Copa do Nordeste Tem bastante competições que eu já trouxe aí no canal Sul-Americana também Então eu vou mostrar aqui a Copa do Brasil no lugar da Copa Konami, beleza? Aqui a gente tem que colocar 3 Que as equipes jogam partida casa e fora, né? Igual na vida real Fase de grupos não, já é sistema eliminatório, né? E aqui a gente faz conforme a gente quiser, né? O máximo é 3 e 12 equipes Mas se a gente quiser já, tipo, criar a final da Copa do Brasil A semifinal, as quartas de finais Então isso daí depende da gente Eu vou criar aqui normal, né? Mas eu só vou escolher dois clubes brasileiros aí, né? Que fizeram a última final, Corinthians e Flamengo Pra mostrar aí pra vocês Aqui, ok Aqui também não dá pra mexer Dispultos de terceiro lugar não tem na Copa do Brasil Então não precisa mexer Então vamos dar um ok aqui Vou deixar no iniciante só pra eu fazer um gol com cada equipe E mostrar também um pouco da narração pra vocês Se você não é inscrito no canal e tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário aí Se você gostou, o que você quer que eu mostre aí da versão 9.0 Que eu tô aqui em antecipado Agradecer aí a equipe da BMPS por ter me passado essa versão beta aí Pra eu tá trazendo aí pra vocês todas as novidades, beleza? Eu vou selecionar o Corinthians e colocar o Flamengo Aí aqui, tipo, vocês vão poder criar a Copa do Brasil de vocês, né? Lembrando que a BMPS também vai adicionar bastante clube brasileiro aí Que não tá, por exemplo, na Série B nem na Série A Então com esses clubes vocês vão poder criar a Copa do Brasil 100% reais Aí esses clubes vão ficar aqui, ó Outros da América Latina E tem bastante clubes aqui E a BMPS ainda tá trabalhando pra trazer mais clubes Ó, tem bastante clube que não tinha o Retro, não era um deles O Ibis O Trem Esse eu acho que não é brasileiro, né? Não, esse não Mas tem bastante clubes aí que a equipe da BMPS tá trabalhando pra trazer aí A versão 9.0, beleza? É, selecionou o Corinthians já, né? Ou não? Já Agora o Flamengo, ó O Coritiba já tá com o logo atualizado O Santos também tá com o logo com a Coroinha Tem bastante coisa aí atualizada aí da temporada 2023 pra vocês O Corinthians e o Flamengo, só pra mostrar pra vocês aí a ceninha de abertura Aqui eu vou pular pra não tomar nenhum copyright Aí, ó, já começa aqui, ó Esses menus, tudo o que tá aqui A equipe da BMPS teve acesso com o pessoal da Copa do Brasil, né? A equipe do pessoal do marketing de lá Então eles passaram os temas, tipo, tudo Como que vai ser a Copa do Brasil De fato, ainda nem começou Mas a equipe da BMPS já criou aí os menus Já criou tudo com base No que vai ser, né? A Copa do Brasil 2023 Em relação a gráficos A identidade visual O plano de jogo aqui também, ó Tá diferente aqui, né? O menuzinho Vai ter bastante minifaces atualizadas também Pode ficar tranquilo E de resto aqui eu não vou mexer muito na formação Só vou iniciar aqui Só confirmar o estádio, né? Como que tá Noite, ok Verão Beleza Vamos dar um gol aqui E deixa o seu comentário aí Comenta aí no vídeo O que vocês mais estão gostando ainda Dessa versão 9.0 O que vocês querem que eu traga pra vocês Os estádios As novas faces também Que vão vir bastante Os uniformes atualizados Tem bastante novidades aí pra vocês, beleza? Deixe seu comentário Seu comentário é muito importante Pausamos Olha lá Tem esse loginho aí, né? Das bandeiras quando jogam a Copa do Brasil Pra você ligado na Globo Estamos na Arena Neoquímica Na Neoquímica Arena O estádio do Corinthians O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas Você ligado na Globo Vai acompanhar Corinthians Contra o Flamengo Escalação do Corinthians Camisa 12 Camisa 12 Cássio Camisa 23 Magne Camisa 6 Mábio Camisa 8 Renato Augusto Bola em jogo Pra você ligado na Globo Com a torcida Ensandecida A promessa é de um jogo daqueles Pra quem gosta de futebol Assistir Um pouquinho sentado Levantar Porque deve ser Pra mexer com todo Arrubou Pegou firme Na bola Gol 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 Do Corinthians Dentro da pequena Cara a cara Com o goleiro Com o gol Ele dá um tapa de pé direito E manda pro fundo do gol Isso obriga Aí atacar mais né Deu uma encada logo no início E aí abre espaço Pra um perseguir Outro ataque Uma jogada mais rápida Talvez faça agora Aquilo que Limpa E chega o pé Vai ter que dar uma Estilingada nela Dá pra bater no gol Vai pra jogada De fundo Dá até pra bater no gol Abriu espaço Mandou a pancada Bateu e bateu mal Do queiroz Do queiroz Tem até espaço Voltou o rebote Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Olha pra área Arrubou Bateu Pro gol Gol Do Flamengo Kalah Do queiroz Vai ter queiroz Agora eu vou mostrar pra vocês na Master League também Pra vocês verem que tá 100% censeada, 100% real aí também a Copa do Brasil, beleza? Vou escolher o Palmeiras aqui, atual campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil Só pra mostrar pra vocês Eu não selecionei a Master League Pro Quem conhece sabe, né? A Master League Pro você seleciona, por exemplo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo Tem de todos os clubes da Série A, alguns da Série B e alguns europeus também Aí quando você seleciona a Master League Pro, fica com as roupas oficiais do clube Então como eu não selecionei antes desse vídeo Vai ficar padrão aqui, né? A roupa do Palmeiras, né? Sem ser a oficial Ah, tá do PSG na verdade, né? Que eu tinha colocado pra fazer um vídeo Mas é só pra demonstrar pra vocês, tá? Ignorem aí a roupa do PSG na Master League com o Palmeiras Só pra mostrar a Copa do Brasil aqui pela Master League também Lembrando que você seleciona a Master League Pro com o Palmeiras Todos os patrocínios atrás ficam reais Eu já trouxe aqui no canal Master League Pro do Palmeiras Então quem já é inscrito já sabe como que é Só pular esses três primeiros jogos Depois a Copa do Brasil já se inicia A Copa do Brasil já se inicia A Copa do Brasil já se inicia Legenda por Sônia Ruberti 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 bola em jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida a promessa é do jogo daqueles pra quem gosta de futebol assistir um pouquinho sentado, levantar porque deve ser pra mexer com todo mundo Murilo Dudu dá uma disparada, vai engatando marcha pra cima bola foi boa, olha que boa bola gol gol do Palmeiras não é à toa não que a torcida fique em pé cada vez que ele pega como pegou agora e parte e ginga e traz pra dentro mete o pé direito na bola com precisão com bola pro fundo do gol 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 do I gol do I wow do I O Bandeira não...